Bom dia. Bom dia a todos. Eu vou pedir a paciência de vocês para me ouvirem durante alguns minutinhos. Então eu faria uma apresentação rápida, que eu preparei como improviso. E depois nós começamos uma sessão de perguntas e respostas, que vamos ver quanto tempo a gente consegue durar. Eu tenho outros compromissos depois desse nosso encontro aqui, mas eu vou tentar responder o máximo possível das perguntas de vocês. Então, como vocês devem saber, o Brasil lançou no dia 28 de dezembro do ano passado minha candidatura ao cargo de diretor-geral da OMC. Esse cargo ficará vago a partir de setembro deste ano, quando encerra o segundo mandato do atual diretor-geral, Pascal Lamy. A decisão de lançamento da candidatura foi tomada pela senhora presidenta da República, após um processo de consultas internas, do qual participaram, entre outros atores, os ministros das pastas mais diretamente ligadas ao comércio exterior. Dessa forma, trata-se, então, de uma decisão de Estado e todas as áreas competentes do governo estão trabalhando com afinco para promover essa candidatura. A decisão do governo brasileiro foi, sobretudo, pautada pelo desejo nosso de contribuir para a revitalização da Organização Mundial do Comércio e do sistema multilateral, que atravessa um momento especialmente difícil, sobretudo na área de negociações. A evolução do sistema e das disciplinas da OMC encontra-se paralisada por impasses graves e, até o momento, insuperáveis entre os membros. Essa paralisia é particularmente preocupante à luz das incertezas que se apresentam para a economia e o comércio mundial no atual processo de recuperação da crise financeira de 2008 e de suas sequelas. O governo brasileiro vê com grande preocupação esse quadro de imobilização do sistema multilateral e o Brasil foi um dos grandes propulsores da rodada Doha e é um ativo participante nos esforços atuais para uma colheita de resultados antecipados, fora, portanto, do single undertaking, até a próxima reunião ministerial da organização em Bale, que vai acontecer em dezembro deste ano. A observância e o avanço das disciplinas da OMC são fundamentais para o multilateralismo comercial. São necessárias soluções, ao mesmo tempo ambiciosas e consensuais, que promovam a abertura do comércio mundial, a eliminação de suas principais distorções e o uso do comércio como instrumento de desenvolvimento de todos, mas em especial dos países mais pobres. Nesse difícil contexto, o governo brasileiro julgou ter um candidato que é capaz de contribuir de forma eficaz para a superação desses impasses e para a evolução do sistema. Foi com esse espírito que o governo brasileiro decidiu-se por colocar-me à disposição dos membros da organização. Outros oito países nomearam candidatos que participarão do processo seletivo. E esses candidatos terão até o dia 31 de março para se apresentarem aos membros da OMC da forma que julgarem mais apropriada. O primeiro contato formal será por meio de apresentações, seguidas de perguntas e respostas, que os candidatos farão às delegações em Genebra no próximo dia 29, 30 e 31 de janeiro. As apresentações serão por ordem de registro das candidaturas e, portanto, a minha própria apresentação está prevista para o dia 31. A fase final do processo seletivo ocorrerá no período de 1º de abril até, no máximo, 31 de maio. Como vocês sabem, não se trata de um escrutínio tradicional com contagem de votos, e sim de um exercício de conformação, de consenso em torno da candidatura mais viável. O Brasil teve a oportunidade de expressar, em vários momentos, seu entendimento de que o próximo diretor-geral deve ser proveniente de um país em desenvolvimento, da África ou da América Latina e Caribe. E essa visão tem por base a percepção de que é desejável a alternância entre regiões geográficas e entre representantes de países desenvolvidos e em desenvolvimento. Nos processos seletivos anteriores, o Brasil sempre pautou sua atuação com base em três critérios básicos para o perfil do diretor-geral. O primeiro, o compromisso com o fortalecimento do sistema multilateral de comércio. O segundo, a experiência e conhecimento na temática da OMC. E o terceiro, a capacidade de facilitar consensos, viabilizar soluções equilibradas e responder às expectativas e sensibilidades dos vários membros. O meu currículo VITA está disponível para todos vocês, ele fala por si próprio. Desde 2008, eu sou representante permanente do Brasil junto à OMC, em Genebra, no Ministério das Gelações Exteriores, antes de ir para Genebra. Eu fui sucessivamente chefe da área de solução de controvérsias, posteriormente diretor do departamento econômico e depois subsecretário-geral para assuntos econômicos e tecnológicos. Na OMC, eu presidi e integrei vários painéis constituídos no âmbito do mecanismo de solução de controvérsias, além das atividades que eu desempenhei como delegado, como alto funcionário e como representante permanente. Como negociador, sempre foi meu objetivo construir pontes entre os meus pares, em Genebra, e nesse processo de construção de pontes é fundamental conhecer as disciplinas, conhecer o histórico das negociações, conhecer as posições negociadoras, conhecer as sensibilidades de parte a parte. As soluções precisam ser criativas, inovadoras e, sobretudo, viáveis. E a minha trajetória, penso eu, ajudará bastante nesse papel de facilitador de consenso. O impasse nas negociações da rodada do HA resulta de divergências graves e concretas entre os membros. É fundamental, portanto, que o futuro diretor-geral tenha a habilidade de transitar com facilidade entre os diferentes agrupamentos de países, independente do grau de desenvolvimento destes, sem pretenderem pôr visões de uns ou de outros, buscando, ao contrário, alcançar os consensos possíveis. Como eu já disse, o governo brasileiro está convencido de que minha candidatura reúne todos esses atributos e, por isso, honrou-me com seu irrestrito apoio. Essas são as palavras que eu teria para abrir o nosso diálogo e estou pronto para tentar responder as perguntas que sejam feitas. Boa tarde, Alonso Soto da Reuters. Embaçador, um par de perguntas. Primeiro, se vocês... Quatro. Um par de perguntas. Eu sou no ataque. Primeiramente, era saber se o Brasil já tem apoio público de parte de outros países, membros do WTO. Segundo, se o senhor, durante a campanha e também se o senhor é eleito como diretor-geral, vai puxar, vai empurrar a ideia de incluir o câmbio como um dos tópicos importantes da ONC. E era basicamente isso. Então, foram duas. Está bom. Então, está aí me ganhando. Bom, com relação a apoios públicos, evidentemente, a campanha está começando. Nós lançamos a nossa candidatura há poucos dias atrás. Há um processo de consultas a outros países, de entrar em contato com esses outros países. O que eu posso dizer para vocês agora, sem fazer um levantamento de quem disse sim, de quem demonstrou receptividade, o que eu posso dizer para vocês é que, de uma maneira geral, nós estamos muito satisfeitos com o grau de receptividade da candidatura brasileira. tanto entre países desenvolvidos, quanto países em desenvolvimento, e em todas as regiões geográficas. Tanto no nosso próprio continente, quanto nos demais continentes. O que é um orgulho muito bom. Nós vimos isso de uma forma muito positiva. Inclusive, pelo menos um país, a Argentina, formalizou seu apoio publicamente, imediatamente, no dia em que nós lançamos a candidatura, que foi um gesto muito simpático e que nós apreciamos muito. Temos recebido várias manifestações de simpatia, de apoio, mas, por motivos que eu espero sejam óbvios, não convém nós ficarmos explicitando as reações dos membros, de cada um deles, as nossas gestões. Com relação ao tema de câmbio, caso eleito, O diretor-geral jamais terá nem a competência, nem a capacidade de impor qualquer tema na organização. O câmbio, hoje, é discutido no OMC, não porque o diretor-geral quis ou deixou de querer. O câmbio está lá porque os membros quiseram. O Brasil fez uma proposta, essa proposta foi aceita, que era uma proposta de discutir o tema, começaram uma discussão, um debate sobre o tema. Essa proposta foi aceita por todos os membros. Então, no momento em que todos os membros aceitam ter esse diálogo, e o diálogo continua, não é um diálogo que foi encerrado, o diálogo continua. Há reuniões previstas, em abril haverá uma nova reunião, que já está programada, não sei se tem data ainda para a reunião, mas já está programada uma reunião de abril, a qual, por exemplo, será convidado um representante do FMI para participar dessa reunião. O que acontecerá depois de abril será uma decisão dos membros. Os membros vão decidir. Vão decidir se continua o diálogo, se o diálogo acaba. Enquanto houver consenso dos membros para continuar o diálogo sobre câmbio, o diálogo sobre câmbio continuará. No momento em que os membros chegarem a um consenso de que não é mais o caso de continuar com essa conversa, a conversa vai parar. Não é o diretor-geral que vai determinar se a conversa segue, se para, se deve se intensificar ou não. Isso é uma decisão dos membros, que é uma coisa muito típica da OMC, eu acho que vocês todos sabem disso. A OMC é uma organização que é conduzida pelos membros. O máximo que o diretor-geral pode fazer é facilitar o diálogo entre os membros. Mas a decisão de qualquer tema, como que ele vai, se ele segue, se ele prossegue, se ele para, se ele pega um desvio, essa é uma decisão dos membros. Mas o fato que o senhor liberou essa oposta, não pode recitar apoio de países como China, Estados Unidos? Acho que a gente tem que ter presente uma distinção entre as coisas que, muitas das coisas que eu fiz, eu representava o governo brasileiro. Não são necessariamente coisas que, como diretor-geral, eu estarei obrigado ou compelido a continuar fazendo. Eu serei diretor-geral dos membros. Nesse caso em particular, de câmbio, eu participei no processo de lançar o diálogo. Foi um processo longo, de consultas com os outros membros. Eu visitei vários embaixadores. Conversamos sobre como essa conversa seria útil, porque a conversa sobre câmbio pode ter várias formas, maneiras de se falar sobre câmbio que poderiam ser conflituosas e maneiras que poderiam ser construtivas. Eu acho que nós chegamos a um entendimento entre os membros da OMC que há maneiras de se tratar de câmbio na OMC de uma forma construtiva. As bases estão lançadas. Isso foi o que eu tentei fazer durante o meu período, quando eu estava lançando esse diálogo em Genebra. A partir daí, o meu sucessor, embaixador do Brasil, não sei quem será, mas haverá um sucessor seguramente, ele e os outros representantes permanentes vão decidir como continuar esse diálogo. Eu, como diretor-geral, o máximo que faria, se eleito, é facilitar essa conversa, se esse for o desejo dos membros. Exatamente isso que eu poderia fazer como diretor-geral. Nenhuma pergunta mais? Rosana, do Correio Brasiliense. Embaixador, duas coisas. Daqui para frente, eu queria que o senhor detalhe um pouco qual vai ser a sua agenda aí. Porque na FMI existe uma visitação de países, como é que é essa tua campanha? E também como é que o Brasil hoje é destacado por alguns especialistas como um país que está ficando protecionista demais. Como o senhor vai aliar esse discurso de abertura, multilateralismo, quando há todo esse posicionamento protecionista? Bom, quanto à campanha, propriamente dito, como eu disse nas minhas palavras iniciais, os candidatos têm até o final de março para se apresentarem aos membros. Cada um fará da maneira que julgar mais apropriado. Eu pretendo, sim, visitar vários países para me apresentar, apresentar o que eu imagino seja, o que seria a minha contribuição para o sistema multilateral de comércio. Tirar dúvidas, eles provavelmente farão perguntas, vão querer saber o que eu penso sobre uma coisa ou outra. A minha ideia é justamente ter esse engajamento para explicar o que é a minha candidatura, como que eu acho que eu posso ajudar. Nós estamos trabalhando nesse programa de viagens, mas nós temos apenas dois meses e meio pela frente. É muito pouco tempo, são 159 membros. Então, eu não vou poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas, o que for possível, eu vou tentar visitar, sim, os países que, seguramente na nossa região, nas Américas, de uma maneira geral, e nas outras regiões, dentro do que for possível. Mas, o governo brasileiro está se mobilizando para tentar suprir essa exiguidade de tempo, para cobrir o máximo de espaço possível com essa exiguidade de tempo, esclarecendo qual é o propósito, quais são os objetivos dessa candidatura brasileira. Eu ia passar para a segunda parte, que é sobre o protecionismo do Brasil, alegado por alguns analistas. Eu acho que o Brasil, ao contrário, o Brasil não pode, eu vejo, pelo menos na minha candidatura, eu vejo o Brasil como um ativo, eu não vejo o Brasil como um passivo. O Brasil é um membro fundador da OMC. É um país que é visto na OMC como um país que articula soluções, que é propositivo, que lutou de uma maneira extraordinária para fazer avançar as negociações multilaterais durante a rodada dor. Todos os membros da OMC sabem disso, conhecem isso, esse histórico nosso. Agora que nós estamos fazendo esse esforço de obter resultados intermediários na Conferência Ministerial de Bali, o Brasil é um dos países centrais nesse esforço, está construindo consensos, coordena o G20 fazendo propostas na área agrícola que são construtivas, não são propostas maximalistas, destrutivas, são propostas razoáveis. E esse papel do Brasil, essa capacidade do Brasil articular e de favorecer, de fortalecer o sistema multilateral, é reconhecida por todo mundo na OMC. Eu acho que medidas que eventualmente o Brasil tenha tomado, que desagradem o país A ou que desagradem o país B ou C, todo mundo faz isso, todo mundo em algum momento, todos os membros da OMC em algum momento adotam medidas que desagradam o país A, B, C, D. Isso é normal. Para isso a OMC tem, em última instância, tem mecanismo de consultas em que os membros se falam, tiram dúvidas, perguntam por que você tomou essa medida, como é que ela é ou não é consistente com as disciplinas multilaterais. E, em última instância, tem um mecanismo de solução de controvérsias, que é um mecanismo que funciona muito bem, é muito bem aparelhado, e essas dificuldades que possam existir com medidas tomadas por vários países terminam, às vezes, no mecanismo de solução de controvérsias, que resolve essas questões até de uma maneira menos politizada, de uma maneira que retira atritos, dá um tratamento técnico e jurídico a essas questões, que é uma coisa muito boa, e dá soluções, vamos dizer assim, desapaixonadas para essas questões. De uma maneira geral, eu, como já disse, acho que ser um brasileiro e vir do Brasil e de ter o histórico diplomático que o Brasil tem no sistema multilateral, para mim é um ativo, é uma coisa muito positiva e que só ajuda a minha campanha. O senhor disse que vai explicar a sua candidatura aos países. Como é que o senhor vai sensibilizar os países para darem o apoio ao senhor? O que o Brasil, como será o Brasil comandando a OMC? Estará o embaixador Roberto Azevedo comandando a OMC. O Brasil faz parte de todo um contexto da minha história diplomática e da forma como eu conduzi os trabalhos da delegação brasileira em Genebra. O que eu acho que a OMC precisa hoje, no momento em que nós estamos, e essa é a maior preocupação do governo brasileiro, nós vivemos um momento em que o sistema multilateral de comércio está virtualmente paralisado, sobretudo na frente de negociações. A organização ainda funciona, a área de solução de controvérsias, por exemplo, funciona ainda muito bem. Poderia ser melhorada? Poderia. De novo, é uma decisão dos membros de melhorar. Mas funciona com o tempo. Na área de negociações, que é a área mais importante para a evolução das disciplinas, para o aprimoramento dos compromissos assumidos pelos países da OMC, essa área está absolutamente paralisada. E isso é preocupante, como eu disse, talvez a evolução das disciplinas e dos compromissos da OMC talvez seja a melhor garantia que os membros podem ter contra ações que são deletérias para o comércio internacional e para o crescimento da economia mundial. Eu acho que o Brasil, e eu em particular, tenho um histórico na OMC de articular consensos, de procurar ouvindo a todos, tendo trânsito de todos, tendo legitimidade e credibilidade, tendo a confiança dos membros. Não é qualquer pessoa, independente da sua hierarquia, que apresenta soluções e que as soluções são ouvidas. Muitas vezes, dependendo de quem vem a proposta, às vezes a proposta é ótima, mas dependendo de quem vem a proposta, ela é imediatamente rejeitada por alguns países. Não querem nem saber, nem leram a proposta, mas já rejeitaram. Já rejeitaram porque, na maioria das vezes, há um certo preconceito com ações anteriores da delegação ou da pessoa, que seja. Eu acho que tanto a delegação brasileira em Genebra, quanto a minha própria pessoa, transmitem um sentimento de relativa confiança entre os membros. Então, não é à toa que a gente sente uma receptividade, a minha candidatura, de países de diversos graus de desenvolvimento, tanto os desenvolvidos, quanto os em desenvolvimento, tanto na América Latina, quanto na África, quanto na Ásia. Essas coisas vêm de diversos lugares. A gestão da nossa candidatura, na verdade, veio de fora para dentro. Muito antes de eu pensar pessoalmente numa candidatura, ou de pessoas do governo brasileiro pensarem nessa candidatura, outras delegações procuraram a mim, procuraram ao embaixador Valdemar, procuraram outras pessoas para dizer por que vocês não lançam a candidatura. Vocês têm uma capacidade de articular soluções que é difícil encontrar dentro do nosso circuito. É uma coisa positiva. Acho que seria uma contribuição boa para o sistema. No primeiro momento, nós ouvimos aquelas coisas, assim, ah, então está bem. Mas eu, particularmente, não levei muito a sério isso. Mas as coisas, essa pressão foi crescendo. Várias delegações procuraram, várias pessoas que são importantes no processo, procuraram para estimular, para dizer que era importante uma contribuição do Brasil, uma contribuição até minha mesmo, pessoal, nesse processo, que nós começamos a imaginar que talvez realmente fosse o caso de fazer uma coisa assim. E, pensando nisso, refletindo sobre isso, chegamos à conclusão de que é. Talvez a gente tenha, sim, um papel a cumprir, tenha uma contribuição a dar, fazendo esse tipo de processo de aproximação. Eu vou ter absoluto controle sobre o processo? Vou ser capaz de, de repente, desbloquear todos os impasses? Não. Essas coisas não são assim. Mas você pode ajudar, você pode facilitar. Com certeza, você pode atrapalhar muito. Mas você pode também ajudar. Então, na medida em que eu possa contribuir, ajudar, para poder fechar esses hiatos, diminuir as distâncias, eu acho que vale a pena tentar esse desafio. Renata Agostini, da Folha de São Paulo. O senhor comentou que a sua candidatura é uma decisão de Estado. Mas comentou também que há uma diferença do caso o senhor vença, do que o senhor irá defender, da latitude do seu trabalho. Diante disso, qual é a importância do Brasil lançar uma candidatura e ter um brasileiro nesse cargo? E o segundo ponto, ainda voltando à questão do câmbio, que é uma bandeira do Brasil, é, diante da sua experiência, do que o senhor já acompanhou nesse tema, hoje, quais são as reais chances do Brasil conseguir emplacar esse pleito nos tratados e nas regras da OMC? Bom, com relação à primeira parte da pergunta, o maior ganho, acho, para o Brasil é dar uma contribuição e conseguir, quem sabe, se for bem sucedido esse esforço, fortalecer e revitalizar o sistema multilateral de comércio. O Brasil sempre foi um país que favoreceu e que lutou por um sistema multilateral forte, efetivo, com regras que são observadas, cumpridas. Na medida em que a gente tenha esse mecanismo funcionando, é o que o Brasil mais ganharia com esse processo. Nós somos contra medidas unilaterais, nós somos contra medidas de força. De uma maneira geral, a posição do governo brasileiro tem sido uma de inclusividade, em que todos os membros participam, em que todos discutem e que as disciplinas avançam de maneira equilibrada e inclusiva. Na medida em que a gente dê uma contribuição e que o sistema se desbloqueie, comece a operar de uma maneira funcional, razoável, isso em si já é um ganho para o governo brasileiro. Esse é o maior ganho, acho, que você poderia atribuir a esse esforço, de uma maneira geral. Quanto ao câmbio, eu acho que uma parte, eu me lembro perfeitamente, porque eu estava no começo dessa discussão, quando no governo brasileiro nós começamos a conversar sobre se valia a pena ou não introduzir essa discussão na OMC. Naquele momento, o tema câmbio era quase que tabu, em quase todos os lugares, em quase todos os foros. No G20, o embaixador Valdemar, nosso xerpa no G20, percebia que não havia muito apetite para se discutir esse assunto. Dentro do FMI, também não se discutia esse assunto. Eu achava, na época, quando me consultaram, eu falei com as pessoas, eu achava que havia uma possibilidade de você ter essa discussão na OMC, até por uma questão de competência. A gente, câmbio e comércio são evidentemente ligados. As coisas são muito próximas umas das outras. Então, não havia porquê, se a coisa fosse encaminhada de uma maneira razoável, se o tema fosse encaminhado de uma maneira ponderada, equilibrada, seria perfeitamente possível começar a ter uma conversa na OMC sobre a relação entre câmbio e comércio. E esse foi o nosso objetivo no começo, até para estimular e dar um exemplo de que essa discussão pode acontecer de uma maneira racional, sem conflitos, sem grandes banhos de sangue. Não havia necessidade de nada disso. Podia-se ter perfeitamente uma conversa razoável e que poderia ser, de repente, emulada em outros fóruns. O G20, o FMI, outros fóruns poderiam começar a ter essa conversa também de uma maneira razoável. Esse era o nosso objetivo. Na época em que nós lançamos, e a grande dificuldade era começar a conversa, e ela começou, imediatamente nós vimos em vários setores, várias pessoas, comentando que o Brasil estava fazendo aquilo tudo para conseguir imediatamente um mecanismo de proteção. Não é verdade. Não foi assim que começou. Nós nunca saímos de saída. Se alguém me perguntasse, por exemplo, naquele momento, qual é o mecanismo de proteção que o Brasil quer, eu ia dizer, eu não tenho a menor ideia, nós nem estamos falando sobre o mecanismo de proteção. Não houve essa conversa, não teve essa conversa. E eu posso dizer isso com muita tranquilidade, porque eu estava lá no momento em que essa conversa aconteceu, essa primeira conversa aconteceu. É claro que, à medida em que a gente vai avançando na conversa, já várias etapas foram cumpridas dentro da OMC, tivemos aquele seminário, tivemos discussões do próprio grupo de trabalho que examina esse assunto, nós fomos avançando. E foi uma coisa natural você ir começando a imaginar que tipo de papel a OMC pode ter no tratamento da questão cambial e comércio. E aqui, a minha impressão da última conversa que nós tivemos na OMC é que, enquanto os membros estão dispostos a trabalhar nessa linha, ainda não há, eu acho, um ambiente maduro para se trabalhar num mecanismo, propriamente dito. Como será o mecanismo, que tipo de coisa ele vai ter. Eu acho que ainda tem um caminho a ser percorrido em pensar em, por exemplo, qual o papel do FMI? Qual o papel da OMC? Qual o papel, eventualmente, do G20 ou de outros foros internacionais? Como que cada um pode contribuir nesse processo? Então, eu acho que, neste momento, a OMC está aí, no momento de ver como que a OMC pode contribuir para essa discussão de uma maneira mais efetiva, olhando, sobretudo, esse aspecto câmbio-comércio. Depois que essa conversa tiver evoluído mais, tiver avançado mais, se nós tivermos mais clareza sobre como que os membros sentem, pensam com relação a isso, aí nós vamos ver. Os membros vão decidir qual será o próximo passo. Mas é esse próximo passo e ainda vai estar no futuro. Só para só uma adentro, Ná. Muitos membros dizem que essa discussão para o FMI. Imagino que é a presença de muitos dos que devem ser por conta disso. O senhor não acha que é uma forma de protelar ou deixar a decisão, não se falar no assunto, não, não vamos aportar, vamos na FMI. Não, eu acho que talvez para alguns seja. Talvez para alguns seja. Olha, câmbio. Por definição, você tem um lado valorizado e outro desvalorizado, quando não está em equilíbrio. Quando não está em equilíbrio. Por definição matemática. Um lado está valorizado, o outro está desvalorizado. Então, é de se supor que quem está desvalorizado e esteja confortável, por exemplo, com essa situação com relação a comércio, não tenha lá muito interesse em discutir esse assunto hoje. Mas a nossa abordagem lá tem sido uma de olhar no longo prazo. A moeda brasileira hoje está muito valorizada, é verdade. Mas se você olhar o histórico do valor da moeda brasileira comparado, seja com a cesta de moeda ou com as moedas livremente conversíveis, há momentos de desvalorização, há momentos de valorização. Então, hoje a moeda nossa que está valorizada, amanhã pode estar desvalorizada. E não interessa ao Brasil ter nenhum tipo de mecanismo, nenhum tipo de solução que vá ser uma ameaça às nossas exportações no futuro. Então, teria que ser uma coisa que fosse razoável, que fosse bem calibrada para evitar que os fluxos de comércio naturais sejam afetados. Tem que ser uma coisa muito bem calibrada. Essa é uma discussão muito técnica, é uma discussão muito sensível. E que, como eu disse, não começamos ainda. Esses países que falam, ah, o FMI, é um tema do FMI, é que é muito simplificada quando vem para a imprensa, para a opinião. É muito simplificada. A conversa é muito mais complexa do que isso. Quando nós falamos no OMC, por exemplo, do impacto entre câmbio e comércio, uma primeira questão que se coloca é como é que você determina se a moeda está valorizada ou desvalorizada? Quem decide isso? Como é que você determina isso? Tem várias maneiras de você fazer isso. Uma maneira é, inclusive, você nem perguntar se ela está valorizada com relação às moeda. Você olha uma coisa histórica e diz, historicamente, ela agora está em um valor alto, está em um valor baixo, e isso significa que foi muito rápido, muito abrupto. Então, é o caso de ter algum tipo de mecanismo de defesa, não sei o que. É uma maneira de você fazer. Muitos membros dizem, não, essa é uma maneira muito rústica de se abordar o assunto. O que a gente precisa é ter uma abordagem um pouco mais sofisticada. E a determinação de, por exemplo, taxas de equilíbrio ou de patamar de valorização ou de desvalorização, claramente não é um atributo da OMC. Não vai ser a OMC que vai decidir isso. Esse é um assunto que compete ao FMI. Ninguém tem dúvida sobre isso. O Brasil não tem dúvida sobre isso. Essa é uma questão do FMI. O que se coloca é, uma vez que você determinou, ah, sim, a moeda está valorizada ou está desvalorizada, ou o que seja, com relação ao comércio, o que se faz? Deixa como está? A OMC já tem os mecanismos necessários? É o caso de ter outros mecanismos? Essa segunda etapa do processo não é a FMI. A FMI não vai lidar com os temas de comércio. A FMI vai lidar com os temas monetários e financeiros. Então, ela pode, no máximo, fazer uma avaliação dos patamares de ótimos ou de equilíbrio das moedas. Agora, o impacto sobre o comércio, como lidar com as consequências disso no comércio, isso não é a FMI. Eu não acho que nenhuma delegação em Genebra pense isso. Aí é a OMC. Como que a OMC vai fazer isso? É outra história. É uma coisa que os membros vão decidir. Eu gostaria de saber, o senhor falou em paralisia das negociações. Pode-se falar que a prioridade do senhor seria concluir, impulsar as negociações, concluir essa rodada de Doha? E num momento de crise como a atual, como seria essa rodada? Como seria esse acordo multilateral menos ambicioso? O que deveria ser? Tem um termo, um prazo que o senhor acha que seria possível? Eu acho que hoje, em Genebra, qualquer pessoa que participe das reuniões e que esteja presente nas reuniões vai perceber que há um forte desejo dos membros de dar continuidade à agenda que nós vimos desenvolvendo na área de negociações. O esforço para se conseguir um resultado antecipado na conferência de Bali é um exemplo típico disso. Na medida em que a gente não consegue avançar o que a gente chama da empreitada única, do single undertaking, então vamos ver o que a gente consegue. Se não é tudo, então que parte a gente consegue avançar? Quais elementos a gente consegue avançar? E esse esforço é típico de uma organização que está tentando avançar a sua agenda negociadora da maneira possível. É difícil dizer, com toda a franqueza, quanto que o novo diretor-geral poderá fazer para viabilizar a continuidade das negociações em sua amplitude máxima, da maneira como foi colocado inicialmente, aonde nós paramos. As coisas vão mudando, o mundo vai evoluindo. Eu acho que não cabe ao diretor-geral decidir para onde que a organização vai. Quem vai decidir para onde que a organização vai são os membros. O que o diretor-geral pode fazer, na minha opinião, é constatado esse desejo dos membros de continuar avançando com a agenda negociadora, ele tem o dever, a obrigação de tentar viabilizar esse desejo dos membros. Como é que ele faz isso? Ele ouve as partes, ouve um lado, ouve outro, ouve todos. E diz, olha, a minha percepção é de que as sensibilidades são essas, os desejos são aqueles. Talvez não dê para fazer tudo o que todo mundo quer, mas eu estou percebendo aqui que tem espaço para fazer certas coisas. E aí ele começa a conversar com o membro, olha, isso aqui que você falou não dá, mas quem sabe isso aqui, será que isso aqui dá? Porque eu acho que isso é que ele lá vai topar, ele vai aceitar. E esse é o exercício, entendeu? É ir viabilizando, testando alternativas. Tem muitas coisas que o membro... Ah, não. Não, é muito pelo contrário. Está querendo dirigir um... Ninguém tem, ninguém tem esse mapa. Ninguém tem esse mapa. Tem países que não tem o mapa dos seus próprios desejos. Não sabem nem o que ele pode vender internamente. Então, esse mapa é muito complicado. É muito complicado. E é aí que entra o conhecimento de um diretor-geral que conhece não só a organização. Não adianta conhecer só comércio. Você tem que conhecer o histórico da negociação. Quantas vezes eu estou em uma negociação lá e alguém diz assim, olha, a gente concordou aqui que ia fazer isso. Aí mostra lá a linguagem. E aí, às vezes, eu porque estava lá, já estou lá, sei lá, há quantos anos, não ia fazer conta. Mas, eu digo, não, mas espera aí. Isso foi colocado aqui porque o país A queria isso, o país B queria aquilo. Foi uma maneira de compromisso que a gente encontrou. Isso aqui não tem esse objetivo que está sendo colocado agora. Talvez seja uma outra maneira de fazer. Uma outra pessoa que não conheça o histórico da negociação, as sensibilidades, não vai saber desarmar os espíritos, sabe? É muito importante que você saiba o que cada um pode. E isso daí é uma sensibilidade muito difícil. Muito difícil. É muito delicado. Nós sabemos, por exemplo, você é da France Press, né? Nós sabemos, por exemplo, várias das sensibilidades, de uma maneira até intuitiva, muitas vezes, que a própria Europa tem em determinadas áreas. A área agrícola é uma área típica, né? Mas, quantas pessoas sabem até onde vai aquela sensibilidade? Até onde a gente acha que dá para ir? Até onde que não dá? Porque, olha, não adianta porque aqui eles não vão se mexer. Você conta numa mão. No sistema multilateral, as pessoas que têm esse tipo de sensibilidade. Essa, eu acho que é uma contribuição que a gente pode dar. Porque a gente conhece, nós participamos de todos os processos. Eu tive a felicidade, eu acho, de ter participado, por exemplo, de todas as conferências ministeriais da OMC. Todas. Exceto Cancun, que, aliás, aparentemente foi muito excitante. Mas eu não estive em Cancun. Foi a única que eu não estava... Na época, eu fazia solução de controvérsias aqui no Itamaraty. Estava me dedicando exclusivamente a esse assunto. Mas todas as outras. E esse conhecimento, saber quem é quem, por quê. Muitas coisas são feitas e são ditas, às vezes, por uma característica pessoal. Às vezes, é aquele representante, é aquele dirigente. Uma vez que mudou, a coisa muda. Esse conhecimento, essa sensibilidade é importantíssima. Isso vale para todas as áreas da vida, não só na OMC. Mas eu acho que esse mapa, essa simplicidade, como eu acho que você inicialmente colocou a pergunta, vamos avançar, vamos levar a rodada dor, vai aumentar a ambição, vai diminuir a ambição, ninguém sabe responder isso. Ninguém. E quem disser que sabe, não teria meu voto. Antes de bordo da agência Reuters, que ações poderia tomar a OMC em casos de claro desequilíbrio cambiário? Quer dizer, como a OMC pode reduzir o impacto desses desequilíbrios, concretamente esses desequilíbrios cambiários sobre o comércio internacional? Bom, essa é a discussão que nós estamos tendo em Genebra agora. E cada membro tem uma visão diferente. Alguns acham até que, neste momento, não precisamos fazer nada. Que a OMC já tem mecanismos que seriam não perfeitos, mas que poderiam ajudar a corrigir certos desequilíbrios. Como você tem os mecanismos de defesa comercial, por exemplo. Você tem o mecanismo de antidumping, direitos compensatórios, você tem salvaguardas, que você pode aplicar. A nossa avaliação foi de que, a nossa Brasil, foi de que nenhum desses foi pensado ou concebido para tratar de câmbio. Mas, antes de nós chegarmos aí, haverá necessidade de um mecanismo, é importante ter um mecanismo. Antes de chegarmos aí, eu acho que os membros precisam ainda se colocar de acordo sobre qual o papel da OMC. A OMC tem um papel a desempenhar? E, se tem a desempenhar um papel, que papel é esse? Como que ela pode contribuir melhor? Como que ela, por exemplo, pode dialogar com os outros órgãos, com os outros foros que estão falando do assunto? É muito curioso, porque a OMC estava tratando de câmbio. Eu sei que o FMI agora está se movimentando mais, está tomando várias atitudes, está fazendo estudos, levantamentos sobre câmbio. Mas, as duas não se falam. O FMI está fazendo coisa, a OMC está fazendo coisa, mas o braço direito não fala com o braço esquerdo. É uma coisa extraordinária. Eu acho que isso vai ter que mudar. Em algum momento. E está mudando. Tanto que a OMC está tomando a iniciativa, não é o Brasil, é a OMC, está tomando a iniciativa de convidar um representante do FMI para participar da próxima reunião do grupo de trabalho que está estudando a situação de câmbio, que vai acontecer em abril, para justamente começar esse diálogo, ter essa conversa. Então, nós estamos ainda num processo de definição. Essa sua pergunta ainda não tem uma resposta inequívoca. Viviane Novaes, do programa Globo Rural. Eu gostaria de obter algumas informações sobre o contencioso do algodão entre o Brasil e os Estados Unidos. O acordo entre os dois países em que os Estados Unidos se comprometeram a enviar para o Brasil, como forma de compensação aos subsídios americanos ao algodão, 147 milhões de dólares ao ano. Esse acordo venceu em setembro do ano passado. Eu gostaria de saber em que pé estão as negociações e o que, enfim, nada está definido, mas o que o Brasil pode fazer caso esse acordo não seja renovado. E só uma terceira questão, esse dinheiro ainda está sendo pago ou já foi suspenso? Quer dizer, acabou o acordo, enfim, não tem mais essa quantia anual. Essa quantia anual é paga mensalmente, diga-se de passagem, é só um esclarecimento. Todo mês é feito um depósito. Um dozeavos dos 147, alguma coisa, milhões anuais. Em primeiro lugar, esse entendimento bilateral, que é consolidado no memorando de entendimento entre o Brasil e os Estados Unidos, ele não está encerrado. Ele não se encerrou em setembro, ele continua em vigor, em pleno vigor. Há duas situações em que este entendimento se encerra. A primeira delas, por denúncia de qualquer das partes, a qualquer momento, sem ter que dar nenhuma explicação, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, podem dizer, encerrou-se o nosso entendimento. E tem um prazo, eu acho que de 30 ou 60 dias, eu confesso, não recordo mais, para que os dispositivos que estão ali no acordo cessem de operar. A segunda situação é quando os Estados Unidos passarem a lei sucessora à atual lei agrícola americana. Nosso entendimento com os Estados Unidos, no final do ano passado, numa reunião que eu estive em Washington, foi de que uma mera extensão dos programas atuais não seria uma legislação sucessora, seria apenas uma continuidade dos programas atuais. Ou seja, essa segunda questão, essa segunda possibilidade de encerramento, não aconteceria com a prorrogação. Então, o entendimento continuaria em vigor se houvesse apenas uma prorrogação dos programas. Bom, naquela mesma reunião, nós expressamos a preocupação de que uma prorrogação indefinida seria difícil para nós aceitarmos, a não ser que houvesse algum tipo de avanço, de engajamento nas negociações, que pudesse dar luzes de que nós estávamos caminhando no sentido correto. Então, naquele momento, nós decidimos que uma prorrogação de curto prazo, por exemplo, até fevereiro ou março deste ano, não acarretaria ou não levaria ao rompimento do acordo bilateral. Não houve, naquele momento, nenhuma conversa sequer sobre uma prorrogação até setembro, como foi o caso. Não teve essa conversa, ninguém na época pensou que isso fosse muito viável e, portanto, naquele momento não se conversou sobre isso. Então, nós temos que voltar a conversar para ver, então, o que fazer, já que a prorrogação é mais longa, é até setembro, do que a gente imaginava inicialmente, e os dois países vão se sentar para conversar sobre isso. A primeira conversa que haverá vai ser por telefone. Eu já não estarei nessa conversa, eu não serei mais por questões mesmo de campanha, não vou ter tempo. Vai ser o ministro Paulo Estivalê, chefe do Departamento Econômico, que vai me suceder nessas negociações. Ele vai ter uma primeira conversa com os americanos na semana que vem, por telefone, em que esse assunto vai ser abordado. Então, eu não tenho ainda como responder a você. O que eu posso dizer é que a minha sensação, neste momento, é de que não há nenhuma, eu não vejo, assim, nenhuma sinalização, nem do Brasil, nem dos Estados Unidos, de abruptamente encerrar esse entendimento bilateral. Enquanto houver negociações, enquanto houver engajamento e avanço nas conversas, até do ponto de vista técnico, eu acho que as partes estão interessadas em continuar essa procura de um entendimento mutuamente satisfatório. Houve um período em que, durante um longo período, essas conversas avançaram muito pouco, muito pouco, porque o Congresso, aqui no fundo, se debruça sobre isso e passa a legislação, e a lei agrícola ficou sem debates no Congresso durante muito tempo. À medida em que fomos nos aproximando de setembro e do fim do ano, essas conversas foram se acelerando, e a conversa bilateral também se intensificou, e nós começamos a fazer progressos do ponto de vista substantivo. Então, enquanto nós estivermos negociando, fazendo avanços e mantendo os compromissos que estão dentro do memorandum de entendimento, a minha impressão é de que não há nenhum apetite, nem do Brasil, nem dos Estados Unidos, neste momento, de abruptamente encerrar esse nosso entendimento bilateral. Mas essa conversa, perdão, ainda não começou, vai começar na semana que vem. Está bom? Só mais uma pergunta. Carolina, do Canal Rural. O Brasil está estudando entrar com o Contencioso também para questionar as questões da venda da carne bovina, que foram impostas já por dez países. Sobre isso, a organização já tem tratado sobre o assunto, como é que isso está sendo tratado, até na sua própria campanha, tem alguma medida para ajudar o país? Na minha campanha, não. Certeza, não. Em Genebra, enquanto eu estava em Genebra, até final do ano passado, o que nós recebemos foi uma missão do Ministério da Agricultura, em particular da área sanitária, que nós convocamos uma série de delegações, que se reuniram lá na nossa delegação, na Missão do Brasil, lá em Genebra, em que esses funcionários do Ministério da Agricultura fizeram uma apresentação da situação, explicaram qual era a situação e demonstraram, com as evidências que eles tinham e que eles aportaram, que não se tratava de uma situação de risco, e que a OIE continuava mantendo a classificação de risco negligenciável para o Brasil, e que não havia motivos para que essa situação se alterasse. E, portanto, fazendo gestões e pedindo que países que tinham colocado medidas restritivas que as retirassem, e as que poderiam estar pensando em colocar, que não colocassem. Isso foi o que aconteceu em Genebra e que eu testemunhei. Foi no final do ano passado. Eu não sei a data exata, mas foi... Não sei. Aí tem que ligar para lá e ver a data exata em que eles passaram por lá. Mas isso, eu acho que até foi noticiado pela imprensa. Não, que eu saiba, não. Então, em Genebra, este foi o último passo. Quanto a se levantar a questão no mecanismo de solução de controvérsias ou alguma coisa desse tipo, eu não tenho nenhuma notícia disso em Genebra, o que não quer dizer que não estejam acontecendo conversas aqui em Brasília. Eu não sei. Em Genebra, isso ainda não chegou. Então, qualquer informação sobre isso, eu acho melhor vocês procurarem, talvez o próprio Ministério da Agricultura, a área de solução de controvérsias aqui em Brasília. Eu não tenho notícias de que nós estejamos na iminência de uma coisa desse tipo, o que não quer dizer que a gente não possa estar pensando nisso também. Não sei. É a última pergunta, porque eu tenho realmente aqui... São realmente umas três perguntinhas bem simples, bem rápidas. Quantas? Três. Três. Rapidinhas e rápidas. Ambicioso. Muito bem. Olha, a primeira, são três candidatos da América Latina, Gonçalves da Costa Rica, Blanco, do México e você. Isso realmente parece que... Oi. Isso parece que faz difícil que tenhamos um candidato ganhador da América Latina. Também temos, dos nove candidatos, oito são de países em desenvolvimento. Somente Nova Zelândia é um país desenvolvido. Então, parece que as chances são boas, mas, ao mesmo tempo, não sei se há muito consenso atrás de somente um candidato dos países desenvolvidos. A segunda pergunta, você mencionou que gostaria, o Brasil quer que seja um país desenvolvido da América Latina ou da África, não mencionou a Ásia, tem uma razão específica por isso. Que o Brasil, perdão? E que o Brasil quer que seja um país em desenvolvimento, que seja o novo líder da OMC. Agora, você não mencionou a Ásia, mencionou a América Latina e a África, talvez eu escutei mais, mas não mencionou a Ásia, não sei se tem alguma razão específica por isso. E a terceira, você e Mohamed da Quênia, se eu não estou errado, ou são os únicos que não têm cargo de ministro neste momento, isso pode ser um problema na sua candidatura? Pode restar apoio? Bom, vamos começar de trás para frente. Sobre a questão do nível ministerial, eu acho que pode ser usado como uma desculpa. Alguém que não queira apoiar o candidato brasileiro, ah, mas não é candidato, não tem nível ministerial. Está bem, pode alegar qualquer outra coisa. Mas não há nenhuma, primeiro, não há uma regra escrita sobre isso. Tampouco há nenhuma evidência de que o nível ministerial seja necessariamente mais profícuo, seja mais importante, seja mais producente para a organização. Aliás, durante toda a história do GAT, até o lançamento, até a criação da OMC, nenhum dos diretores gerais do GAT era de nível ministerial, nenhum, nenhum deles, apenas depois da OMC. E se isso serve de exemplo, todas as rodadas de negociação que foram concluídas, foram concluídas com diretores gerais que não eram ministros, nem tinham sido ministros. Todos os que eram ministros ou foram ministros, não conseguiram concluir negociação ou rodada de negociação nenhuma. Então, nesse aspecto, até seria o argumento a favorecer quem não é ministro, ao invés de favorecer quem é ministro. Na Ásia, por que eu não mencionei a Ásia? Porque eu, como eu disse, o governo brasileiro acha saudável a alternância entre países desenvolvidos e em desenvolvimento e de regiões geográficas também. Acho que todas as regiões geográficas estão em perfeitas condições de oferecer candidatos que são capazes de ser ou de desempenhar a função do diretor-geral. Da vez passada, antes do diretor-geral, a Ásia já teve um país em desenvolvimento ocupando a direção-geral da OMC, no caso do tailandês Sopashaipan Nishpatki. Então, uma vez que a Ásia já teve, já ocupou essa presidência, os países em desenvolvimento, as regiões em desenvolvimento que ainda não ocuparam são África e América Latina e Caribe. Exclusivamente por isso. Não quer dizer que a Ásia não esteja em condições de apresentar candidatos excelentes. Não é isso. É só por uma questão que nós vemos isso de uma maneira sistêmica, que é importante haver essa rotatividade, até para ter um pouco de credibilidade mesmo no sistema. E para que todos saibam que eles têm a sua oportunidade de conduzir a organização. Quanto às duas questões sobre oito países em desenvolvimento em um país desenvolvido, múltiplos da América Latina, na verdade são múltiplos em todas as regiões. A Ásia apresentou dois, a África apresentou dois, a América Latina apresentou três. Eu acho que isso é natural, não vejo isso como nenhuma... Não acho que haverá um canibalismo de candidaturas de uma maneira geral, não é isso que acontece. Eu acho que são países que julgaram que tinham bons candidatos e colocaram seus candidatos para que os membros escolham qual deles seria a melhor opção para conduzir a organização. O que o sistema de votação, quem conhece o sistema de votação, é mais ou menos assim. Você acabar nas campanhas, aí abril e maio haverá o sistema de seleção. Então você terá três embaixadores, que são o presidente do Conselho Geral, o presidente do órgão de solução de controvérsias e o presidente do órgão de revisão de políticas comerciais. Esses três embaixadores vão consultar os membros em rodadas sucessivas de consultas. Então eles vão examinar quais são os candidatos que reúnem melhores condições de consenso. No final da primeira rodada, eles vão dizer, olha, um, dois ou três desses candidatos, sei lá, ou quatro, ou cinco, ou oito, demonstram que não têm condição de apoio. Eles não têm ou têm uma base baixa ou enfrentam muita rejeição, não sei, esses aqui não estão bem. Então esses candidatos, normalmente, a prática é de que eles se retiram do processo seletivo. Depois vem a segunda rodada e outros se retiram. Vem a terceira rodada, outros se retiram. E assim é sucessivamente. Então, ao longo desse momento, essas múltiplas candidaturas vão desaparecendo. Haverá candidatos da América Latina que vão cair na primeira rodada, ou na segunda, ou na terceira, não sei. Eles vão caindo. E quando chegar no final, haverá, sei lá, um candidato talvez por região, ou dois de uma região, ou dois de uma região, um de outra. Eu não vejo isso como uma deficiência nem do sistema, nem das próprias candidaturas. Até porque a minha percepção, em particular, é que à medida que você vai se aproximando do final, a origem do candidato importa cada vez menos. E o que importa mais é a capacidade daquele candidato reunir o consenso. Ou seja, que não necessariamente você for a candidatura, sai. Não. Não necessariamente você vai acolher a candidatura da América Latina. Não há nenhuma obrigação nesse sentido. Não há. Isso vai depender da convicção do país de qual será o melhor candidato para conduzir a organização, uma vez que o candidato dele está fora. Cada um vai fazer a sua opção. Está bem? Muito obrigado a todos.